oi pessoal tudo bom o vídeo de hoje então é pra mostrar essa coleção aqui pessoal é a animators collection littles que legal da disney então eu tenho aqui dois kits né um é da frozen olha só lá elza ea ana né e o outro é da tinkerbell olha que bacana cada um deles vem com 13 peças né nesse vídeo eu vou estar abrindo esse aqui ó o da frozen tá pessoal e essa coleção lá na disney tem de outros personagens também e a leleca escolheu então esses dois aqui pra estar mostrando pra vocês muito legal então vamos conhecer esse aqui vamos conhecer o da frozen olha só que graça gente então vem ali com o castelo delas né tem aqui as bonequinhas olha só elas são crianças aqui nesse brinquedo né muito legal por isso que a coleção se chama littles né bem legal aqui tá dizendo a que tem uma figura misteriosa dentro da embalagem quem será que veio a mais aí misterioso né então aqui diz que não é recomendado para crianças menores de três anos né porque tem peças pequenas olha lá no fundo tem o love que legal tem os vem também ali né tem os dois de pedra deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês verem eles lá ó tem dois de pedra as caminhas delas né que legal vamos conhecer que a embalagem então olha que diz como que é atrás né como que a gente deve montar e as pecinhas e olha só que linda embalagem pessoal tem os desenhos aqui da elza e da ana né que gracinha a elza que arrumando o cabelinho da ana muito fofo vamos ver aqui atrás ó então aqui diz animators collection littles então eles chamam ó de frozen micro play set que elas são peças pequenininhas né olha que as duas lendo livro aqui de novo a mesma figura ele vem toda assim com os desenhos delas né muito legal aqui desse outro lado olha só as duas aqui com o livrinho e aqui com um gelo a que bacana pessoal olha aqui embaixo que lindo então bora abrir essa embalagem para a gente conhecer vamos lá olha só tiramos tudo da embalagem coloquei tudo aqui na frente e aí eu vou mostrar todas as peças que vem para depois mostrar o castelo tá bom pessoal então vamos lá olha só que bacana veio até com uma árvorezinha de papelão tá para montar aí o cenário bem legal ela vem com o pezinho para ela ficar de pé ó de papelão tá então deixei ela aqui atrás aí do lado do castelo bem legal olha só esses dois aqui será que alguém lembra aí do nome deles que era do filme esses dois são aquelas pedras né que ficam lá escondidas como pedra e daí depois vira né e se transformam nesses aqui né esse aqui tá parecendo que é o chefe deles né não é mesmo que tem esse colar aqui o cabelo é mais comprido né ó tem a capa aqui atrás né bem legal esses bonequinhos tem mais ou menos em torno de dois centímetros e meio tá pessoal e essa outra aqui tá parecendo que aquela pequenininha né olha o colar dela é brilhante né que bacana o rostinho ali desenhado tem um pouquinho de cabelo né bem legal olha só ela aqui atrás bacana e esses bonequinhos não mexem tá pessoal é muito bonitinho esses dois aí né bem legal e aí nesse kit olha só que gracinha veio as duas bonequinhas delas quando elas eram pequenas olha que fofinho muito lindas não é mesmo essa aqui é a da ana e essa aqui é da elza até o vestidinho é igual né a da ana é verde e a da elza é azul que fofo elas vem com o cabelinho trançado né a da ana tem a franjinha né muito lindinha essas bonecas mas vamos ver aqui atrás olha que fofinhas o vestido todo brilhante né com purpurina aí né aqui embaixo elas tem o pezinho mas elas não ficam de pé tá que é para elas ficarem em cima ali da caminha delas vamos colocá-las aqui vamos conhecer o Sven agora olha que fofinho o Sven quando ele era pequeno bem legal né é que legal legal 27 não é muito lindo olha que legal olha que legal o eu não é que legal aí olha olha a carinha dele né rios olhinhos pintados aqui ó os chifres crescendo né que bacana ele tá sentado muito lindos e vêm e vamos ver aqui atrás tem um rabinho dele aqui rar bem feitinho esse bonequinho aí dos vêm quando ele era pequeno Bem legal Vamos conhecer então agora o Olof Olha o Olof O Olof também está com a cara de quando era pequena Que legal O nariz de cenoura Ele também está sentado Olha o cabelinho dele Está crescendo também Está bem pequenininho Depois acho que ele fica maior Os bracinhos Muito legal Vamos conhecer a Elza Olha a Elza Que linda Ela está com seu vestido azul Bem igual ao do filme quando ela é criança O cabelinho tem uma tiara Aqui em cima também O sapatinho preto Ela está em cima de uma estrelinha de gelo Que legal Olha aqui do lado a trança Do cabelo dela Que bonito Vamos ver aqui atrás Ela está com a mãozinha para trás Segurando uma na outra Olha o detalhe do vestido Aqui embaixo Que lindo Vou aproximar mais um pouquinho Que gracinha E essa bonequinha Ela deve ter mais ou menos Em torno de 3,5 cm É bem pequenininha mesmo Para tanto detalhe E olha aqui na estrela Como ela tem os desenhos do gelo Muito legal Muito linda essa Elza Vamos conhecer então a Ana Olha só a Ana Que fofinha Bem igualzinho ao filme Bem com a carinha de sapequinha Que ela gosta de brincar E olha o vestido Que lindo Muito rico em detalhes Olha aqui no pescoço Aqui o cinto com o lacinho Que fofo E aqui embaixo também Olha só Tem um detalhe da barra Em verde E olha o sapatinho lá dela Que legal É a botinha dela Que fofinho Então ela aqui de lado Ela tá com o cabelinho aí Com duas chuquinhas Olha aqui atrás também Que lindo esse vestido Nossa Muito cheio de detalhes Essa bonequinha Aqui né O cabelinho de novo Aqui desse outro lado Ela tá aí com a mãozinha aberta E ela também Tá em cima de uma estrelinha de gelo Também com detalhes Essa estrelinha ali Muito linda Essas bonequinhas aí Da Frozen Quando elas são pequenas Vamos conhecer então a caminha Olha essa caminha aqui É de quem será pessoal Quem que vocês acham Ah é da Ana né Olha que legal aqui gente É em alto relevo E aí é tudo pintado Olha que gracinha Nossa muito bem feitinha Essa caminha Olha aqui em cima também Em alto relevo E pintada Nossa Muito bem feitinho Olha aqui do lado Que legal Tem aqui até o véu né Que é da cama né Amarrado aqui de lado Que fofinho O travesseiro Aqui também É em alto relevo E pintado Nossa Muito linda Essa caminha aqui atrás Eu também tenho Um detalhezinho né Que faz a borda aí Da cama E aqui desse outro lado Linda demais Essa caminha Vamos ver a próxima caminha Então a caminha É da Elsa Olha só Já é diferente Da da Ana Não é mesmo Então ela é marrom Escuro né E olha só que bacana Aqui também em alto relevo E pintado Nossa Muito cheio de detalhes Gente Muito fofo mesmo Essas camas Olha aqui em cima também Cheio de detalhes Aqui então Ela tem o travesseirinho ali Aqui de lado também Tem aqui o véu né Amarrado aqui de lado Muito legal Aqui em cima também É pintado com os detalhes Aqui atrás também tem a borda aí Que legal E aqui desse outro lado também Nossa Muito linda essas caminhas E aí Esse kit veio Olha só também Veio com uma penteadeira Pra colocar no quartinho delas Que fofinho A penteadeira também Tem tipo um espelhinho ali Aqui também Tudo cheio de detalhes Em alto relevo Olha aqui o puxador da gaveta Pra fora Em alto relevo Bem legal Os pés também Trabalhados Cheio de detalhes Esses brinquedos Pessoal Muito lindo Vamos conhecer então Castelo Vamos lá Só vou colocar então Bonequinha aqui A da Elza Na caminha dela E a da Ana Na caminha da Ana também Vamos conhecer então Esse castelo Lindo aí De Arendelle Olha Que lindo gente Ele brilha Ele tem Estrasse aqui Olha em cima Das janelas também Que lindo Nossa Muito cheio de detalhes Todo em alto relevo Atrabalhado Pintado Aqui também Em alto relevo Pintado Aqui também Tem strass Nossa Lindo demais Esse castelo Gente Aqui embaixo Olha a porta Também Parece que abre Aqui as janelas Nossa Lindo demais Não é pintado Viu gente É relevo mesmo Que tem aqui No brinquedo Muito lindo Aqui ó Esqueci de tirar Essa embalagem Vem com uma alcinha Para segurar Aqui né O castelinho Aqui em cima O telhado também Todo com brilhantes Com strass Olha aqui de lado Também Nossa Muito bem feito Olha Com as janelinhas Que graça Aqui atrás também Olha que bacana Tem os strass As paredes Com tijolos Aqui desse outro lado Também Muito bem feito E agora Vamos abrir Para ver como é que Até entra Atenção Tcharam Uau Que legal pessoal Olha que lindo Nossa Então aqui Nessa parte Que a gente abre Eu tenho um tapete Aqui né Em alto relevo Que legal Olha ali embaixo O primeiro andar Que bacana gente Eu acho que é o É a parte de baixo Do castelo né Ela tem os quadros Que a Ana faz Aquela música né Olha que bacana Aqui em cima né Também Olha Parece um corredor Do castelo Muito lindo Muito bem feito Muito bem pintadinho Também Nossa Bem legal E a porta aqui Vamos ver se ela abre Atenção Ela abre para dentro Que legal Apareceu o Sven lá Que bacana Acho que foi ele Que bateu na porta Muito linda E a porta também Aqui atrás Tem uns detalhes Em alto relevo Nossa Lindo demais Esse brinquedo Vamos então Montar ele aqui Vamos colocar As peças No castelo E vocês Vem Acho que você vai Ficar aí na porta Acho que você está Querendo entrar Vamos lá Vamos colocar então O quartinho da Elsa Aqui em cima Vamos colocar a caminha Dela aqui Olha só Que gracinha Vamos colocar a caminha Da Ana aqui embaixo Com a bonequinha Com a bonequinha dela A penteadeira Vamos colocar lá em cima Vamos colocar aqui em cima E vamos trazer as duas Aqui para frente Vamos trazer aqui A Elsa A Ana E cadê o Olof Aqui o Olof Que legal Nossa Ficou muito lindo Né pessoal Esse castelo Com elas Que gracinha E aí pessoal Ainda mais nesse Play set aí De minifiguras Vem ó Uma surpresa Que boneco Será que veio aqui dentro Vamos abrir Vamos ver Quem será que veio Atenção Ai que legal É o Kristoff Olha que lindo Muito lindo Esse boneco também Olha o rostinho Gente Tem até as sardinhas Ali dele Olha o detalhe Da roupa também Nossa As cores diferentes Olha a bota dele Igualzinho A do desenho Né Que legal E aí ele está em cima De um bloco de gelo Parece Né Muito bonito Esse boneco Olha o cabelo dele Ai que legal E a roupinha também É muito bacana Igualzinha do desenho E ele está Pequenininho também Né Que lindo Vou colocar ele aqui Do lado Junto Vou trazer aqui O Sven Aqui para perto dele Né Que é o amiguinho dele Aí Então tá aí pessoal Esse vídeo foi para mostrar Esse mini set Aí De figuras Da Frozen Muito legal Uma exclusividade Da Disney Ele veio com 13 peças E veio mais o Christophe Aqui ó De surpresa Muito legal Muito lindo esse set Muito rico em detalhes Não perca o próximo vídeo Que eu vou estar fazendo Dessa mesma coleção Só que o da Tinkerbell Tá bom pessoal? Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí Para ajudar a gente Não se esquece De se inscrever no nosso canal Obrigada por assistir Beijos E até o próximo vídeo Tchau tchau Assista a mais um vídeo Tão divertido como este É só clicar em uma das fotos E obrigada por assistir Tchau 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 Tchau